Salvações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Senna trazendo mais um vídeo de Tabletop Racing para você. Vamos correr. No último episódio fizemos essas três corridas, foi um episódio bem estranho, eu lembro porque eu já editei ele, ele deu um certo trabalho para editar. Mas enfim, vamos fazer, acho que eu vou fazer essas quatro corridas aqui, acho que eu vou fazer essas duas, aqui não dá para ir para o lado, vou fazer essas duas, aquela ali do cronômetro e aquela ali, é. É, vai ser isso, vou fazer essas quatro corridas aqui. Então bora para essa aqui que é a de Drift. Desafio de Drift, antes de pressa, vire rápido e derrapa de verdade, é isso mesmo? Derrapa de verdade se você quiser pontuar muito. Para bater a porção de 3 estrelas você vai precisar de um bom carro e excelente controle. Nem todos os carros são bons de Drift, por isso escolha seu carro com cuidado. Rodas de Drift são colocadas no seu carro automaticamente no modo Drift. Ah, tá. Bem, a gente já tinha visto o modo Drift nos eventos especiais dos clássicos. Ok. Eu vou ficar com aquele carro lá mesmo. E vamos embora. Ih, não veio a pontuação. Bem. A gente olha durante a corrida. E eu lembro que foi um pouquinho difícil, né, fazer aquela corrida com aquele carro. Vamos ver se esse aqui é melhor. Porque eu lembro que esse carro derrapa bastante. Tá, é 125 mil. Tá, é 5 mil. Ok. Opa. Podia ter uma roda que... Sei lá, tivesse nitro. Não sei se os carros tivessem alguma habilidade desse tipo. Ok. Não tem 40 segundos. Eita. Eu lembro que o segredo dessa corrida aqui são os nitros. As corridas assim são os nitros, porque... Porque na verdade é porque eu não sei, né? Eita. Porque eu não sei, né? Mas... Se você fizer o Drift enquanto tiver nitro... A pontuação sobe mais rápido. Bom, agora eu mandei mal nesse final. Mas eu já bati. Já bati, então. Beleza. Bati e eu ultrapassei, né? Ok. E agora a próxima é a corrida... Corrida pura. Né? Corrida pura. Sem rodas, sem power up. Apenas habilidade e muita força de vontade. Vamos lá. Ah, que o nitro dele está mudando de cor. Antes era vermelho. Agora está... Branco. Eita. Estão muito irritados. Esse carrinho... Me fecha não, filhão. Esse carrinho aqui eu acho que é... Acho que é o primeiro carrinho, não é? Está vendo. Ele realmente está... Ele está convicto em querer me fechar. Que absurdo. Acho que está a corrida que eu faço a minha, meu amigo. Tem um atalho ali, mas eu estou com medo de pegar. Isso aqui é mais de boas. Isso aqui é mais de boas. Vamos ter calma Esse salto aqui Eu nunca consigo mandar bem nele Essa curva de vez em quando Eu consigo me virar Mas aquele salto lá não dá não Parece que eu fico burro Bom, ganhei O mínimo estranho né Mas com o carro no máximo Com o carro no máximo é até Mais fácil não, mais fácil eu tô sendo Até arrogante com o jogo, mas Menos difícil vai Beleza, essa aqui, essa aqui é do cronômetro É qual mesmo? Eu tenho que terminar antes do tempo acabar Alguma coisa assim Ah, no caso eu tenho que fazer as voltas em 2 minutos e 2 Nossa, 2 minutos e 2? Quantas voltas são? Tem ali? Não né? JB Uma coisa que eu tava reparando É que As moedas Elas são pela fase Não é pela corrida Elas permanecem na fase Se você não Pegar elas em uma corrida Você pode pegar em outra Tá, comecei um pouco mal Tá, comecei um pouco mal Que isso? Ah, eu me caguei todo né E eu me caguei todo E eu me caguei todo Bom, tem um minuto Só um minuto Só um minuto Pô, aí eu tô meloprando E não vai dar não Mas não vai dar mesmo Tem ali 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 Consegui por um segundo É, um segundo, alguns milésimos Nossa Por isso que é bom falar que não vai dar Porque aí vai que dá, você fica feliz Fica até feliz quando consegue Tá, um combate Na Chop Shop Nota B Tá, todos os power ups Tá, tá, tá Ah, então Pera aí, não, não é aqui não Aqui Deixa eu ver uma coisa Aqui Falei que eu tinha ela Ó, a roda é maneira pra cacete Olha, é muito maneiro Eu já posso comprar alguns super carros Mas não é a hora Quando for a hora Será a hora Vamos lá Vamos Ai Eita Pô, peguei três nessa aqui Gostei Caraca, o maluco tá levando a garrafa de óleo Ai Caralho Caraca, violento ele Hum, droga Todo mundo se arrombou no bagulho de ácido Ai Ai Vou botar bem aqui Acabou Gostei, hein Quatro vitórias seguidas Gostei Pô Se eu tivesse com a roda de pular Acho que dava pra pular dali pro outro lado Tá uma moeda ali, ó Maravilha, hein Ó O dinheirinho Pena que os super carros são extremamente caros Fora que eu tenho que comprar todos eles Pra Fazer os eventos especiais dos Dois De corrida de rua Beleza Temos quatro corridas Foram basicamente perfeitas Então no próximo episódio A gente vai fazer essas outras Três Mas então Bom Por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso eu não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL